Chama 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 Brasileiro Eu poderia mexer com qualquer boca Mas eu prefiro a sua Eu poderia tocar qualquer corpo Mas é bem melhor o seu Só você sabe fazer Do jeito que eu gosto Só você que tem as manhas de me completar Nanané, minha vida Contra a tortosa, etimalia 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 Amor de minha vida Só você sabe fazer Do jeito que eu gosto Só você que tem as manhas De me completar Nenê, minha vida Contra a tortosa, etimalia 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 Amor de minha vida Amor, 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 amor Washington, brasileiro Amor, 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 amor 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 Amor, 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 amor Amor, 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 amor Amor, 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 amor O que é isso?